Entre os dias 19, 20 e 21 será realizado treinamento para as pessoas que estão interessadas em aprender a como construir fossas sépticas, sendo que esse é uma das condicionantes para que o produtor possa conseguir o seu licenciamento ambiental. O Elton Rodrigo Fernandes, que é subsecretário da pasta de agricultura do município de Patrocínio, explica como está a procura das pessoas interessadas para realizarem esse curso. A gente abriu as inscrições primeiramente para os conselhos municipais, esses conselhos que são os nossos parceiros de desenvolvimento comunitário, que no momento a gente tem 38, então a gente abriu quatro vagas para os conselhos, mais o presidente, que possam trazer para nós essa demanda. A procura é grande, nós temos tido procura também de outras pessoas da comunidade, que é uma novidade que a gente está trazendo, então a gente tem tido bastante procura. O espaço que a gente tem, que vai ser no auditório aqui em Geraldo Campos, da Prefeitura, nós vamos acomodar 200 pessoas, então por isso que a gente tem esse cuidado com a quantidade de pessoas que a gente vai estar trazendo. Então assim, a preferência da gente é com as pessoas dos conselhos comunitários. Então a gente colocou uma data limite para a gente poder ter essas inscrições dos conselhos comunitários, e mediante essa demanda a gente poder estar abrindo para outras pessoas daqui da cidade. Essas inscrições são gratuitas para os interessados? Isso, são gratuitas, a gente não cobra nada. A Embrapa também não está cobrando nada da administração, a não ser as despesas delas. A gente também está contando com alguns parceiros aqui da cidade também que a gente foi atrás. Então assim, a gente espera contar com todo o pessoal que poder estar vindo e participar desse curso, que é sem dúvida uma grande melhoria que vai estar trazendo tanto para o homem do campo, tanto para as pessoas que possam desfrutar de um novo conhecimento que está chegando aqui para nós. E a programação? A partir de quando será feito o curso? Como é que está aí? A programação é dia 19 do 9, às 8 horas a gente terá essa abertura aqui no Auditório Geraldo Campos, com a capacitação teórica em Tecnologias Sociais e Saneamento Básico Rural. A gente vai começar esse curso das 8 às 17 horas. Será um saneamento básico rural na área rural e urbana. O público-alvo seria os extensionistas, o pessoal pedreiros, seria o pessoal da comunidade mesmo. Então seria do dia 19, das 8 às 17, uma aula teórica durante o dia todinho. E no dia 20, nós teríamos das 8 às 17, uma montagem da fossa séptica biodigestora. E no dia 21, outra montagem dessa fossa séptica biodigestora, que será aqui ao redor da cidade mesmo, que ficará de amostra para que outras pessoas que às vezes não tiver oportunidade de participar do curso, depois queira visualizar, queira saber como que funciona, poder estar procurando a secretaria. E a gente está levando até no local para poder mostrar como é feita essa fossa. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.